Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balof. Já imaginou a possibilidade de ganhar dinheiro na internet simplesmente compartilhando a sua internet? É isso mesmo, a internet do seu celular ou do seu computador. Compartilhe a sua internet e faça dinheiro. E hoje eu vou mostrar a plataforma que te permite ganhar dinheiro assim de uma forma fácil. Tudo o que eu penso é que você dê um like nesse vídeo, subscreva aqui no canal, porque este é o único canal angolano que permite que você faça uma renda extra em Angola ou em qualquer parte do mundo. Vamos embora? Lembrando que esse link que eu vou acessar vai estar aqui abaixo na descrição, escrito link. Clique sobre ele, passe pelo nosso encurtador, 15 segundos apenas. Aqui, aguarde pelo seu link. Agora, tu vais ganhar dinheiro compartilhando a sua internet. Vamos aguardar pelo link. 15 segundos apenas. Ok, clicou. E esta é a plataforma que eu trago hoje, Only Game. Sim, tu vais ganhar dinheiro compartilhando a sua internet. Parece brincadeira, né? Mas tu vais aprender isso hoje. Subscreva aqui, dê um like no vídeo, que esse vídeo é cativante. Está aqui. Vamos traduzir. Lembra que eu sempre ensinei que se você usa o Google Chrome, clique com o botão direito e vai em Traduzir. A página vai estar para o seu idioma. Sim, renda passiva sem esforço. Exatamente essa promessa desse site. Não se esforce nada. Sim, compartilhe a sua internet com o resto do mundo e ganhe. Veja aqui. Tem opção para baixar para o Windows. Maneira fácil, olha. Novo na Only Game. Veja aqui que eles têm um bônus. O link que eu vou deixar aqui, todo mundo que entrar, vai entrar já com 5 dólares. Exatamente isso. Com links compartilhados, tu entras a ganhar 5 dólares. Olha aqui. Exatamente. Comece a ganhar. Ganhe sem comprometer sua segurança. Olha aqui. Tudo isso. Tudo isso. Enfim, eu vou mostrar as usabilidades do site para você. Subscreva, dê um like. Não se esqueça disso. Fala lá. Então, vamos embora para o painel. Vira onde eu cliquei. Eu vou voltar. Painel. Painel. Clicou. E ele vai pedir para você se inscrever por Facebook, se inscrever pelo Google ou por outra plataforma. Eu vou fazer login, porque eu já estou inscrito. Mas caso você queira se inscrever pelo Google, por exemplo, clique aqui. E uma dessas opções é só selecionar. Ele vai logar com a tua conta Gmail. Por outro, o Facebook. Clica aqui. Selecione a tua conta Facebook. E ele vai logar. Eu já tenho uma conta na plataforma e vou mostrar passo a passo. Veja aqui. Eu criei essa conta de teste. E eu preciso logar. Logar. Não criar. Aqui. Login. Login. Vamos fazer login. Login. Este é a interface da plataforma simples. Veja que eu já tenho aqui 5 dólares. E ele diz que eu tenho que sair de 5 a 20 dólares. Isso mesmo. Veja aí. Começar com 3 passos simples. Fazer download do aplicativo. Instalar o aplicativo. E fazer login usando as minhas credências. Sim. Vamos lá. Eu vou baixar o aplicativo. Baixei o aplicativo da Onegain. Veja aqui. Processando. Vou instalá-lo. Vamos instalar. Passo a passo com vocês. E dessa forma que você vai ter uma renda na internet. Next. Aceitar os termos. Ok. Instalar. Passo a passo com vocês. E tudo que eu penso é que vocês deem um like no vídeo. Comentem aqui embaixo. E subscrevam o canal. Isso me dá mais motivação de trazer vídeos como esse. Lembrem bem. Criamos a nossa conta. Loguei na plataforma. E baixei o aplicativo no interior da plataforma. Bem. Este programa vai ver a melhor interface do teu computador. E vai baixar os recursos necessários para funcionar adequadamente. E isso varia de cada máquina. Eu tenho uma máquina ligeiramente lenta. Então pode demorar um bocadinho mais. E lembra que se você clicar aqui no link e aceder. Vai entrar já com 5 dólares. Vamos aguardar. Bem. Enquanto o programa vai baixando. Eu vou mostrar a interface. Este é o site. Podemos clicar aqui e traduzir. Estão vendo o talento. Ok. Saldo atual. Ok. Referências. Esta é uma outra forma de ganhar dinheiro com OneGang. Por referência. Convide amigos e ganhe. Está aqui. Convidar amigos. Copia e partilhe com seus amigos. E todos inscrevem-se. E todos ganham. Exatamente. Referência. Ganhe 10% de cada amigo que fores convidar. É uma das formas de ganhar com OneGang. Aqui tu vês os históricos. Isso é o que eu tenho. Visão geral. Baixando. O aplicativo está baixando. Os recursos necessários. Para funcionar adequadamente. Olha aqui. Baixou. Finish. Leva um tempo. Eu costumo fazer passo a passo com vocês. Para o entendimento for claro. Entendimento ser claro para todos. Esta é a interface. Está aqui. Convide amigos. Ganhe um bônus vitalício. Quando posso solicitar o pagamento. Veja aqui. Aqui tem algumas dicas. Enquanto esperamos o aplicativo. Velocidade da internet. Localização. Olha. Mil de créditos no OneGang. Que vale a um dólar. Você ganha três créditos. Você ganha três créditos para cada dez MB compartilhado. Então. Dez MB compartilhado. Você ganha três créditos. Aqui. Os termos. Vamos concordar. Let's start. Então. Vamos fazer o login. Lembre que o login. É a mesma conta que criamos no OneGang. Ok. Login. Ok. Já estou conectado na aplicação. Este é o site. Este é a aplicação. Veja aqui. E tu vais deixar assim. Vê. Ao longo do dia. Ele vai consumir. A tua internet. E com isso. Você ganha. Sim. Veja aqui. Se a tua internet for boa. E tiver uma boa velocidade. De conexão. Mantém isso aberto. E tu vais ver. Em 24 horas. Quanto é que vais ter na plataforma. Diz-me aqui nos comentários. Se deu certo para você. E os métodos de saque. Paypal. Ou Payeer. E tu podes sacar. Quando atingires. 20 dólares. Olha aqui. 25 dólares. No caso. Tu vais coletar os 20. Mais os 5 de bônus. E tu podes fazer. O saque. Está aqui. Então. Viu as formas de ganho? Viu as formas de ganho? Então. Este é mais um vídeo para você. Tudo o que eu penso é que você. Subscreva. Dê um like no vídeo. Comente aqui embaixo. E vale lembrar que a plataforma. Milton Balofo. Paga. Em quantas. Ou em dólares. Vou lhe mostrar. Rapidamente. Aqui. Crie conta e ganhe dinheiro. Aqui. Criar conta. Um processo fácil. Nome de usuário. Tudo junto. E-mail. Senha. Senha. Confirma que não é um robô. Semáforos. Táxis. 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 E registrar. Simples assim. Falou para vocês. Milton Balofo.